Vim agora do Dollar Tree aqui de Massachusetts. Precisa haver a falta de educação de outros BR lá. O que me diz disso, cara? O problema é o nosso povo e não o país. Então nunca vai mudar, vai ser a mesma merda pra sempre. O José veio da Dollar Tree, né? Aquelas lojas que o pessoal vende coisas... Tem muitas coisas usadas, né, cara? Muitas coisas que foram doadas e tal. E o pessoal fala, ah, os brasileiros não têm educação. E sim, brasileiro, nós somos um povo imbecilizado, nós somos um povo animalizado, né? E é assim, cara. O que você quer que eu te fale? Que o Brasil vai mudar? Você acha que o Brasil vai mudar, irmão? Vocês viram aquela parada do Porsche? Vocês viram a parada do Porsche lá? Pô, André, quando que o Brasil vai mudar? Não vai mudar, irmão. Não vai mudar. Aqui nós temos um meme, por que o Brasil não vai mudar? Brasil, chance de você sair impune ou cometer um crime? 95%. Chance do seu negócio sobreviver por 5 anos? 40%. Mas tem aqui, né? Tem a... Vocês viram essa parada aqui? Eles estão fazendo o caminho de casa e eles provocando a gente. Vocês viram essa parada aqui? O vídeo mostra o motorista do Porsche que matou o motociclista, perseguiu família dias antes do homicídio. O cara tá ali com o Porschezinho amarelo dele. Por algum motivo, 5h35 da manhã, não sei se vocês viram ali, cortando a frente de um outro carro. Incomodando outra família, né? Querendo arrumar confusão. Aí vocês viram... Aqui chegou no cruzamento, o cara foi pro outro lado, né? Foi embora porque tá com a família dele, quer resguardar, obviamente, a família dele, né? E esse cara do Porsche, eu não sei se vocês viram qual que foi essa, né? Teve uma parada que teve, que eu não sei qual que foi a discussão, qual que foi o contexto, mas teve um cara que passou de moto e deu um chute no retrovisor, lá no espelhinho do Porsche, quebrou o espelhinho, o cara do Porsche foi atrás, acelerou, atropelou o cara e matou o cara. Né? Cara, eu não sei vocês, né? Mas o Twitter me recomenda coisas disso o dia inteiro. O dia inteiro. Nesse caso ficou conhecido porque é o caso do Porsche amarelo. Entendeu? É o caso do Porsche amarelo. Essa porra acontece todos os dias. Teve o caso do cara ali que tava brigando no trânsito, né? Tava discutindo no trânsito. Aí, o cara de moto volta, né? Ele volta e começa, e aí, sei o que, você me conhece, você não me conhece? O maluco tira o revólver, não tira o cara, irmão. O maluco tira o revólver, não tira o cara. Aí, eu vejo os malucos falando assim, não, mas por isso que nós temos que andar armado, tem que não sei o que, é porque é rico que matou pobre e não vai dar nada, e não sei o que lá. Todo mundo tem sempre, todo mundo vira especialista em segurança pública nesses momentos. Irmão, eu dirijo o carro. Eu moro no Rio Grande do Sul, onde boa parte da população do Rio Grande do Sul não é animalizado ainda. Existem animais aqui, existem animais, existem pessoas, né? E, cara, volta e meia, a gente fica com raiva. Volta e meia, vê alguém te tranca no trânsito. Eu já tenho um corola, eu já tenho um vovorola. Eu ando igual uma tartaruga. Eu ando igual uma tartaruga, eu ando de boa, eu sempre, eu tenho um radar pra idiotas, eu vejo os idiotas ali, eu já venho pular direito, eu já saio da frente. O Brasil é um país de animais, cara. Nós somos um povo animalizado, bestificado, é só tu olhar. Vocês viram a top 10 músicas do Spotify esse ano? Vocês já viram? Top 10 músicas Spotify? Dá uma olhada lá, pra vocês verem o nível de QI do Orangotango com o Sanguíneo Brasileiro. Então a gente mora num país, cara, que se vir algum cara te assaltar, tu tem que entregar o celular, você pega o celular, entrega o celular pro cara aqui, entrega a carteira pro cara e agradece ainda. E nem olha muito pra cara do cara, porque se tu olha lá, daqui a pouco o cara te dá um tiro. Acabei de mostrar aí pra vocês. Qual a porcentagem que tu cometeu um crime e saiu impune? 95%. Então, cara, não adianta, as leis aqui são muito brandas. O cara matou uma família inteira, pegou 30 anos de cadeia. E eu acho muito legal quando vem o pessoal e fala assim, pô, André, mas o cara pegou 30 anos de cadeia. 30 anos de cadeia. Matou uma família inteira, esquartejou as crianças, estuprou os cadáveres, fez o diabo. 30 anos de cadeia. O cara é réu primário. Já cai pra quanto? 15 anos. 15 anos. Aí o cara tá lá na cadeia puxando os 15 anos de cadeia dele. Ele tem bom comportamento. Sabe-se lá o que que significa? Sabe o que que bom comportamento faz? Cai pela metade. 7,5 anos. Se ele tiver um advogado que não seja um advogadinho de merda, se ele tiver um advogado que não seja um advogado, que não seja um orangotango com sanguíneo, mas eu vou chutar, mas eu vou chutar, cara, eu vou chutar aqui, cara, que a lei no Brasil funcione. Esse cara fica 5 anos preso. Esse cara fica 5 anos preso. André, eu acho injusto. André, eu acho injusto. Tá errado. Tinha que ser diferente. Eu acho que tinha que ser diferente. Tava vendo um vídeo de um pessoal lá dos Estados Unidos. O pessoal dos Estados Unidos falou assim, sabe por que que nos Estados Unidos tem bem menos crime do que no Brasil? Sabe por que nos Estados Unidos tu pode sair aqui com o teu celular? Oh, hi, how are you? Falando teu inglês lá fluente e tal, tu sai com o celular aqui na mão. Sabe por que que não vem um cara roubar teu celular? Porque se ele roubar esse teu celular ou um carro forte, ele pega 20 anos de cadeia, irmão. Você acha que o maluco vai arriscar a liberdade dele pra roubar um celular? Não vai. Ele vai roubar um banco. Ele vai roubar uma parada muito mais foda. E no Brasil nós temos isso. André, por que que no Brasil as leis são tão brandas? Por que que é tudo tão diferente? Deixo a reflexão aqui pra vocês. Se as leis são feitas por bandidos, a quem a lei serve? Ou você acha que os bandidos que criam as leis vão criar leis pra fuder com os possíveis crimes que eles estão cometendo exatamente nesse momento? Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.